Vou dar essa Chevrolet Tracker pra um dos meus seguidores. Pode comemorar! É isso mesmo! Essa Chevrolet Tracker turbo automática com multimídia completaça pode ser sua! Rapaz, sujou a lente toda aqui, ó! É isso mesmo, gente! É de graça, você não tem que pagar nada pra participar. Qualquer pessoa do Brasil pode participar do sorteio dessa Chevrolet Tracker. Que a gente vai entregar na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Sorteio totalmente gratuito, totalmente legalizado, totalmente regulamentado. Pra participar, você tem que entrar no site direcaopremiada.com. Coloca todos os seus dados que você vai receber um bilhete. E é apenas um bilhete por CPF. Por isso, chame o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, o pai... Chame todo mundo pra participar. Quem sabe alguém da sua família não ganhe, né? E o sorteio vai acontecer no dia 9 de outubro. Um dia depois do meu aniversário. Eu faço aniversário, mas quem ganha o presente é você. Por isso, não perca tempo. O número de bilhetes é limitado. Então, corra lá no site direcaopremiada.com, faça seu cadastro e pegue seu número. Antes que acabe. Imagina você com essa Chevrolet Tracker linda, novinha. É pra mudar de vida. E é de graça. Não tem que pagar nada. Agora, tá com você. Porque só ganha quem participa. Tchau. 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 Tchau.